É rapaziada, infelizmente dessa vez não deu, a Imperial acabou perdendo o MD3 contra a Copenhague por 2 a 0 e está eliminada do mesmo. O primeiro mapa foi o Minferno, que inclusive foi pique da Imperial e eles perderam de 16 a 2. Sim, foi um espanco infelizmente, e o segundo mapa foi o Avertigo, que não é um dos melhores mapas da Imperial considerando que eles tem 16% de win rate. Mas mesmo assim eles conseguiram um bom resultado, jogaram de igual para igual e conseguiram levar o jogo para o OT. Mas infelizmente por alguns erros individuais acabaram levando alguns rounds em sequência e perderam o game por 22 a 18. E um destaque para o Zifon, rapaziada, que é jogador da Copenhague, um moleque que tem 18 anos e destruiu na MD3. Ele acabou esse MD3, mano, mais 30 no KD, juntando os dois mapas. E isso é um absurdo, rapaziada, porque nem o Fala e o Fer conseguiram fazer esse feito contra a Cloud9, que também foi uma MD3. Mas embora a Imperial tenha perdido e tenha sido eliminada, eles estão de parabéns, o time está de parabéns por essa campanha aí no Major, mano. Jogaram com muita garra e todos os jogos foram jogos bons de assistir, tá ligado? Assim como 2016, 2017 e 2018, deu orgulho de assistir esses caras jogando novamente. E bom, rapaziada, na minha opinião até agora os melhores jogadores do time são o Fer e o Vini, que vem se destacando muito e o Professor, é claro. É óbvio que o time todo está jogando bem e todos os jogadores sempre têm um destaque, mas esses dois, na minha opinião, sempre vêm constantes no esquisito, tá ligado? Que o Vini e o Fer vêm jogando nesses últimos jogos é absurdo, mano, salvando muitos rounds, fazendo muita jogada e muita kill importante. E isso só mostra que a Imperial tem muito potencial para evoluir mais ainda e ganhar títulos nos próximos meses. Porque com quatro meses, rapaziada, eles já chegaram a três finais e ganharam dois títulos. E também chegaram a um jogo de disputar os playoffs do Major, que não é coisa fácil, rapaziada. Pra você ter uma noção de quão é difícil disputar um playoff de Major, a G2, que é top 6 do mundo, tá de fora. Então não é coisa fácil não, mano. Fora que a Imperial jogou de igual pra igual contra times que estão há muito tempo com a Line e também há muito tempo treinando juntos. E também jogando os campeonatos lá da Europa, que é coisa que a Imperial não teve. A Imperial teve pouco tempo de bootcamp lá fora, então os outros times estavam muito bem preparados, muito melhor que a Imperial, no caso. Então, mano, acredito que daqui seis meses a Imperial esteja brigando no topo aí de todos os campeonatos que eles disputarem. E isso se continuarem jogando assim. Claro que tem muito o que melhorar, eles sabem que sim, que sou eu pra falar o que eles tem que melhorar, tá ligado? Mas sempre dá e eu sei que esse time consegue, mano. Eu sei que com essa Line a gente pode esperar muito, principalmente com o Fallen no comando. E também acredito que o FNX vai voltar muito mais forte do que ele já tá. Acho que vocês concordam que ele ainda tá um pouco enferrujado, mas, mano, ele jogou muito nesse Major, tá ligado? Eu mesmo não esperava que ele ia desempenhar tão bem assim, mas, mano, ele jogou muito bem. Só que o FNX é o FNX, mano, tem potencial pra melhorar muito. E eu tenho certeza que daqui um ou dois meses ele vai tá jogando muito mais do que ele tá jogando agora. E bom, rapaziada, são só quatro meses, mano, e esse time já proporcionou tudo isso pra gente. Tamo no caminho certo e é só dar o tempo necessário pra essas lendas, tá ligado? Eu tô muito confiante, eu confio muito nesse time, mano. Eu tô muito animado, tá ligado? Tá muito hype esse time. Tá gostoso demais assistir todos os jogos, mano, e ver a torcida da rapaziada. Isso, mano, tá bom demais, tá ligado? Então não desacreditem, continue torcendo aí pra Imperial, mano, que eu tenho certeza que eles vão trazer muitas glórias, muitos títulos aí pra gente. Eu espero, espero que eu não esteja errado também. E é isso, mano. Deixa aí nos comentários, comenta aí o que você achou do desempenho da Imperial nesse Major. Se você acha que daqui a alguns meses os cara ainda vai tá, tipo, jogando dessa forma, vai tá melhor, vai tá pior, mano. Deixa aí nos comentários a sua opinião, demorou? E agora eu vou colocar algumas jogadas de destaque que teve na SMD3 pra vocês verem aí, beleza? Não vai ser um resumo do jogo completo, eu também não vou colocar em sequência igual eu tô fazendo nos últimos vídeos. Só vou colocar as principais jogadas pra vocês verem aí como que foi mais ou menos, demorou? É isso então, bora pro vídeo. Caramba, o Fênix tava com pouca vida, ó. Ele que é o jogador aí que cobre esse bombe B, o Fê tá chegando aí por trás. Ó, o West já passou, ele já passou e já tá lá na base, vai ter a chance de pegar. O Fênix tem que se esconder aí no mapa, velho. O Fênix tem que se esconder no mapa. Opa, vazou, vazou legal. Vazou legal, vazou por todos os lados. O Fênix já não precisa mais morrer, ó lá. Vamos, dois a um, vambora. Aqui tá diferente, vambora. Isso era nosso. O primeiro armado foi nosso. Estamos tranquilos, vambora, velho, vambora. Ai, teve ali, né, a chance de um tiro. O Fê tá colado. Bora, Fê. Tá só esperando, vem a flecha, ele vai aparecer, vai aparecer. Mas primeiro, tentou ali, né, puxar o HS no segundo pra pelo menos dar um pouquinho de dano. Cai, o Fallen, tão esperando. O Fê joga aí uma flecha pra cima, mata o segundo. Mata o terceiro, o Botalho, o quarto. Ai, falta um, falta um. Quatro segundos, não tem mais tempo, não tem mais tempo, vambora. O Fê joga demais. O cara é nada, velho. Vamos. Sabe o que esse time faz? Ele tem o carinho e o capricho que a gente fala, Tigrão. Olha como os caras vêm, olha como é, tipo... Mano, eles são muito disciplinados. É um round impossível que sobra, velho. É, então. Valeu, velho. E os caras... E você não sabe se eles estão guardando ou se eles estão te armando algum esquema, algum arapuco, ó. Beleza, calma, calma. Beleza, pegou o C4, calma. Toma! Beleza, coração. Vamos, vamos, mais dois. Mais dois, mais dois. Filma esses caras, eu acredito, velho. Eu acredito. Quando bota a câmera dos caras, eu acredito, mano. Beleza, olha o segundo soco aí. Tô falando, porra. Porra, vamos. Esse é o pistol. Filma, os caras, eu acredito. Beleza, um por um. Molotov, ó. Maravilha, professor. É aquele rush, é aquele rushzão que a gente tem. É aquele rushzão, é esse daí. A gente já fez esse rush outra vez. Ué, pegou mais um. Pegou, fala. E matou o cara em cima do bombe. Esse aí, ó. Esse corpinho que você tá vendo, ó. Beleza. É três de um. Nossa, velho. Vambora. Tá acontecendo, tigrão. Vamos nessa. Olha, Vinaldo. Calma. Ele é perigoso. Ele é. Jab the killer. Beleza, vamos nessa. Vamos nessa. 9x7, porra. Tá 9x7, porra. Cadê a distorcida e empurra? Cadê os delusos na imperial? A guarda imperial? Beleza. Olha aí, ó. Achou legal. Achou legal. Ó. Mais uma. Beleza. O Vini matou lá também. Calma, torcedor. Calma. O bombear é nosso. O bombear é nosso. Não tem ninguém. Pode ir, pode ir. Eu já vi aqui no minimapa. Pode ir. 12x9, temos jogo, velho. É melhor jogar muito, mano. O que que é isso, velho? O que que é isso? Ele falou, deixa que eu jogo e você finaliza, ó. Deixa que eu jogo e você finaliza. Eu jogo e você finaliza. Beleza, Fer. Beleza, Fer. Vambora, porra. Vambora, vambora. Eu só queria sentir um pouquinho de... Ai, eles não tem muita flash, não. Eles tem uma smoke, Tigrão. Uma smoke, é tudo que eles tem. Ó. Ai, Fer. Beleza. Beleza, Bini. Não, não tá ligado. Boteu é GG. É map point, a gente tem um map point. Não vai ter coisa muito melhor aqui. Olha a grana dos caras. Beleza, Lino. Olha o Fênix. Olha o Fênix. Olha o Fênix. Essa é a trocação. Meu Deus, que 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 é arma? É essa do capeta. E ainda ficou uma molotov pro cara. Aqui é o AP. Meu Deus. Beleza. Olha a correria. Olha a correria. Olha a correria. Olha a correria. Calma. Tem que pegar. Tem que pegar. Que lindo, que lindo, mano. É o balé da Imperial. Não entrega, mano. Segura. Segura o pé e a sua costa. Beleza. Vamos. Ai, cai o Fênix. É Fallen e Fer, velho. A dupla. Caiu Fallen. É só o Fer, velho. Dona Morte, 1x3. Momento difícil aí, velho. Quase impossível. Eu não sei se o cara sabe que o Fer passou. Ó. O Fer vai passando pra um lado. Corta pra base. CT. Pode conseguir achar de lado alguém ainda. Vai passando. Cara, ele driblou alguém, né? Ele driblou alguém. Ele pode pegar esses dois de costas, velho. Ai. Vai ser no timing. Ó. É no... Ai. 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 Matou um. Ó. 30 segundos. Ele sabe que os dois estão embaixo. Ai, valeu demais, velho. Nossa, velho. Pô, valeu demais aqui, velho. Valeu, velho. Cara. O esporte é maravilhoso, mano. Obrigado, mano. Só agradecer, mano. Valeu, Fallen, Fer, Fênix, Boutalha, Vini, velho. Todo mundo aí. Peacemaker, o Ferrer, né, velho. Todo mundo, velho. Cara, é só o começo da dança, né, velho. Olha. Ai, velho. Pô, valeu todo mundo, né, que acompanhou essa primeira fase, né, velho. Foi, que lindo, mano. Isso foi lindo, mano. O... O... Nossa, é foda, velho. Não é foda, velho. O... 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 O...